Cadê o Ibai Killing? Eles casaram já na hora, né? Cadê o Ibai Killing? Eles casaram já na hora aí, né? Ibai Killing! Casaram já na hora! São Manaus! Ibai Killing! Vem ali, ó! Vamo lá! 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 A títida quítButter! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Á ok! Vai lá! Secaiu Xin Guarda das. Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Yeah, yeah, yeah E aí, boys? Uuuuuh! Capaz, capaz! Uuuuuh! Uuuuuh! Segunda entrada, Vipatila! Segunda entrada, Vipatila! Muito bem, né? Vipatila! Vai, vai, boys! Ai, Vipatila! Uuuuuh! E aí, vipatila! Uuuuuh! Uuuuh! A CIDADE NO BRASIL Boa! Salve de novo! Batalha louca! Jurado, três, dois, um! Jurado, jurado, três, dois, um! Vai, 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 vai! Caralho! Só tem que eu volto! Can you fight I aura? Be fight I aura! Be fight I aura! César não vem, be fight I aura... Die, die, die! qualidade ones anos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Jurada 3, 2, 1... Mais que um. Rápido, rápido, rápido. O que é isso? O que é isso? Música. 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 Muito obrigado pela humildade e a responsabilidade.